Com uma nova delação, agora com provas documentadas já pela PF e pela PGR e um acordo prévio estabelecido com novos delatores que surgiram no cenário político brasileiro os irmãos Wesley e Joesley Batista, donos da Friboi parece que efetivamente o governo do presidente Michel Temer está muito próximo de seu fim já enfrentando uma das piores taxas de popularidade que podemos ver no cenário político brasileiro nas últimas décadas, Michel Temer foi surpreendido ontem, dia 17 de maio com a veiculação pelo jornal O Globo da delação dos irmãos Batista e pelo que foi notificado foi realmente uma delação com apresentação já de provas produzidas pelos próprios delatores em consonância com a investigação da Polícia Federal nessa mesma delação, o senador Aécio Neves, que até pouco tempo estava sendo bastante blindado nas investigações da Lava Jato, agora teve também o seu nome escancarado com o pedido de uma propina de 2 milhões e pasmem, para se defender das investigações da própria Lava Jato realmente uma questão muito, muito sui gêneris, vamos dizer assim o que podemos perceber com os desdobramentos disso é que o panorama político brasileiro está completamente alucinado, as mídias e redes sociais digitais não param são notícias surgindo a todo momento e o que é mais interessante é percebermos agora como as coisas vão se reorganizar porque ainda estamos em meio de 2017 estávamos passando por uma transição bastante complicada onde o presidente Michel Temer fazia de tudo para provar algumas novas reformas bastante controversas a toque de caixa e agora efetivamente essas votações vão ter que dar uma pausa porque a política brasileira, os políticos brasileiros vão ter que se reorganizar com o Michel Temer acusado desta forma, com a produção contundente de provas o senador Aécio Neves, um dos caciques do PSDB também tem documentado a sua participação nessa questão dos irmãos da Friboi de fato, todos os partidos que davam base para o governo de Michel Temer vão ter que se repensar porque o povo já tomou as ruas desde ontem várias movimentações foram feitas em São Paulo e também em Brasília pedindo o impeachment de Michel Temer que agora tem aí na sua frente algumas opções dificilmente ele consegue se safar dessas denúncias vai ser bastante complicado contrariar essas provas pelo que foi dito, já produzidas pela PF e o que a gente pode desenhar é impeachment, que é algo que pode acontecer se o Congresso já dá celeridade ao processo já foram apresentados alguns pedidos de impeachment se não me engano o deputado Alessandro Molon da Rede foi o primeiro a fazer isso então temos a possibilidade de impeachment temos a possibilidade de renúncia mas ainda há uma possibilidade menos desonrosa talvez por Michel Temer que é a cassação da chapa Dilma Temer que está tramitando aí no STE com o Gilmar Mendes e que ele já havia dito ontem ou anteontem que retomaria o julgamento agora no início de junho então a situação do presidente Michel Temer de fato está insustentável Aécio Neves também está com a ação bastante complicada hoje inclusive uma nova ação da Polícia Federal já foi aí feito busca e apreensão dos seus computadores como parece que um pedido de prisão da irmã ainda estou aqui a me atualizar sobre essas questões outro ponto importante de pensarmos agora é o que será o próximo passo para o Brasil eleições indiretas aí uma tramitação de um projeto de lei para que sejam chamadas eleições diretas porque realmente o cenário político hoje está insustentável vários políticos, os principais políticos vamos dizer assim, do cenário brasileiro tinham acabado de ser nominados na lista do Janô que foi o nosso último vídeo, a lista do fim do mundo e de fato a população brasileira parece não acreditar muito que esses aí sejam os senhores e senhoras dignos o suficiente para escolher um presidente nesse momento tão caótico então há aí uma tramitação para que sejam chamadas eleições diretas contrariando até a Constituição se bem que contrariar a Constituição Federal no Brasil não é algo muito novo a gente já percebeu isso aí quando se deu o impeachment da ex-presidente Dilma agora um ponto que eu quero tratar com vocês para encerrar esse vídeo é atenção não há mocinhos nessa história tá ok? tanto o pessoal da Friboi como já havia ocorrido com o pessoal da Odebrecht o pessoal da OAS é importante que nós brasileiros cidadãos e cidadãs nós pensemos que eles não estão fazendo isso por grande heroísmo ou em prol da dignidade do povo brasileiro de fato o que se pode perceber é que no Brasil o dinheiro é bem mais importante que a dignidade e para tentar salvar a imagem de suas marcas ao perceberem que de fato seriam arrolados em todo esse caos político alguns mega empresários decidiram dar um passo à frente o mercado geralmente é mais dinâmico que o cenário político deram um passo à frente e já estão tentando aí diminuir os prejuízos tentando amenizar a imagem porque afinal de contas também estão envolvidos nesses casos de corrupção então muita atenção vários passos a surgir daqui para frente e fiquemos bastante atentos porque o cenário político brasileiro está de dar inveja aos criadores de House of Cards a partir dos ismeros agora pentru a covid-19 a partir uns a partir dos ismeros a partirの mir